Foi durante a 36ª sessão ordinária que o vereador Luiz Antônio Ramão apresentou o projeto que declara de utilidade pública o grupo de escoteiros Verbo Divino. Todos os parlamentares aprovaram a propositura. A concessão dessa utilidade pública, considerar como de utilidade pública o grupo escoteiro Verbo Divino 507, porque ele tem isenções de taxas do município e pode também receber verbas, emendas impositivas para manutenção do grupo. É o reconhecimento do trabalho realizado com jovens e crianças desse grupo escoteiro. A presidente do grupo de escoteiros Verbo Divino comenta sobre as mudanças a partir de agora. O que muda é que o nosso grupo é um grupo de jovens carentes, então nós queremos comprar uniformes, lenços, coisas que são mais caras para os jovens. Eu tenho jovens que chegam com fome no meu grupo escoteiro e agora a gente faz lanche à tarde. Então nós temos todo esse cuidado com os nossos jovens e isso vai mudar muito, graças a Deus. Então essa concessão vem aí atender os anseios da presidência e da diretoria desse grupo escoteiro que tem aí primado pela formação dos jovens no nosso município.